E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje, mano, eu tô muito de boa, tô de boa demais. Pelo título do vídeo aí, cês já viram que eu tô muito de boa. Afinal, não tem como não tá de boa com uma Lamborghini, né? Não tem como. E hoje, eu tô aqui em Miami, eu tô aqui com a Brackman. E como eu não vou voltar aqui pra Miami Beach tão cedo, eu falei, mano, quer saber? Meu sonho é andar numa Lamborghini. Porque antes de eu comprar a XJ, eu ficava muito assistindo vídeo, assim, de XJ e de Lamborghini em túnel. A comparação é meio estranha, né? Porque uma XJ e uma Lamborghini é bem diferente. E hoje, a gente tá tendo a oportunidade de andar em uma, porque eu aluguei uma pra gente andar. Isso mesmo, eu aluguei uma Lamborghini? Ai, meu Deus do céu! Então, eu tô aqui no quarto do hotel e a gente tá descendo lá pra baixo agora pra pegar ela e sair de rolê. Mano, é sério, esse vídeo aqui merece muito like, muito like mesmo. Afinal, não é qualquer dia que um youtuber brasileiro sai do Brasil e aluga uma Lamborghini, né? Eu nunca vi antes. Se alguém viu, só sei o que tá acontecendo. Bom, vamos descer, vamos pegar o carrinho e vamos dar uma volta. Vamos ver se vocês vão gostar. Pelo amor de Deus, não mata a gente, tá? Não pode correr. Vai com calma. Sabe o que o cara da locadora falou pra mim? Pra você não, ele falou pra mim porque você não sabia o que ele tava falando, aí eu tive que traduzir, né? Fala pra galera o que ele falou. Se o carro chegar a 100 milhas por hora na cidade, o carro... Bloqueia. Bloqueia. E o que que aconteceu com três estrangeiros que fez isso? Vai acontecer igual vai acontecer com o Marcos, ele correr. Preso. Três estrangeiros, um mexicano, um venezuelano e um francês. Pegou a Lamborghini aqui em Miami e saiu metendo macha. E aí, o que que aconteceu? A polícia pegou os caras. Mano, foi direto pra cadeia. Inclusive, ele falou pra gente também que enquanto a gente tá andando com a Lamborghini, o mexicano tá preso. O mexicano tá lá na cadeia, mano. Você acredita? É, então vamos tomar cuidado, porque o mexicano tá lá atrás das grades e a Lamborghini já tá aqui comigo hoje. O negócio é louco. É, mundão da volta. E bom, chegou a hora de mostrar o nosso carro novo aqui de Miami. Olha isso, gente. Que carro louco. Isso aqui sim, as minas piram. Olha os escapes do negócio. Meu Deus do céu. Isso aqui vai causar demais. Você é louco. Vou mostrar pra vocês o jeito que é aqui dentro dela. Vocês vão curtir, se liga. É aqui. Olha aqui. Ó, aqui dentro, ó. Você vê que já tá apitando o negócio de cinto. Aqui, né? Tem aqui várias opções aqui. Pá, pá, pá. Modo de opção. Aqui o painelzinho. Ali, onde que marca a gasolina, a temperatura do óleo. Ali, nosso amigo Edu colaborando, colocando alguma coisa pra filmar o rolê. E aqui, o painelzinho dela. Lembrando que as marchas dela, ó, é tudo aqui, ó. Tudo na borboleta, entendeu? Só no câmbio borboleta o negócio. Bora dar uma volta? Vamos. Vamos? Ó, faz um negócio pra eu mostrar pra galera antes da gente sair. Eu vou sair do lado de fora e você aperta o botãozinho que todo mundo gosta nesses carros conversíveis. Vocês vão curtir agora. Bora. Vai, Edu. Transformers. Calma, não terminou não. Aperta de novo. Você tem que segurar. Você tem que segurar até fechar tudo. Agora sim, hein? Cabelos ao vento. Olha o naipe do cinto, galera. Olha o naipe do cinto. O cinto é vermelho. O cinto do carro é chique. Bom, vamos partir com essa GoPro na cabeça. Que de GoProzinha nós vai desbravar o mundo. Bora, Durkopf? Bora. Nossa senhora, Durkopf. Nossa senhora, Durkopf. Vai que você vai matar. No monte. Uou, meu. Não vai ter riso. Tô sentindo já. Falaram pra mim que nos Estados Unidos pode ter escape barulhinha. Desde que você não corra. Então vamos seguir as regras. Vamos causar. Tá, é que não é os buracos do Brasil, né, mano? Os buracos daqui é de boa. É verdade. Tá curtindo o rolê ou não? É da hora. Mano do céu, esse carro é demais, véi. Sério. Eu nunca imaginei que eu ia andar com um carro desse. Nem ele no carona. Nem se a polícia andasse de Lamborghini. Eu achei que um dia eu ia andar no camburão, tá ligado? Vai reto. Vai reto. Nem eu tô enxergando. Imagina a tadinha, a coitadinha da GoPro. De Lambo em Miami. A intenção, galera, agora é passar por uma ponte que tem ali, que é bem famosa. Muitos filmes gravou por ali e tal. É, só não sei o nome da ponte, sabe o nome da ponte? Não, deixa eu ver aqui. Ponte Famosa. Ponte Famosa. É, Ponte Famosa. Ponte Júlia, não sei o que lá. Júlia. Júlia. Ponte é Júlia. Júlia Famosona é o nome da ponte. Sabe o que eu percebi nesse carro? O quê? Que tipo assim, além dele andar muito, ele não fica cheiozinho. Chacoalhando a suspensão, igual os outros carros. É porque é rebaixado. Não fica chacoalhando a direção. É porque é rebaixado, Mike. Ei, tá com a luz do airbag acesa ali, será que já bateram esse carro? Não, o airbag é a dia que tá funcionando, calma. Se um mexicano já foi preso com ele. Aqui não tem PVA, né? Aqui não tem PVA, aqui é seguro só. Ah, não, só no Brasil. Se o seguro tá com Deus. É só no Brasil que eles roubam essas coisas, né? Olha lá, pararam um Camaro ali e um Fiatzinho. Bateu, bateu. Batida? Certeza. É a ponte famosa. Essa é a famosa? Essa é a famosinha ponte. Nossa, você é bonita aqui, Mike. Olha. Vou até segurar meu boleto. Ah, não, meu coração não aguenta, Edu. Olha pra baixo, Mike. Meu coração não aguenta esse carro, não. Nossa senhora, mano. Que tesão. Vai, costura? Isso não é XJ. O que que é isso, mano? Costura? Olha isso, Edu. Não, vai fazer barulho, mas não vai ser preso. Vai costurar, não vai preso. Não pode pegar e correr, né? Então, o que que nós faz? Dá reduzidinha pra correr de novo. Oh! Ai! Mano do céu. Mano, que barulho é esse, Edu? Vai ser ferrado, muito top. Quer uma? Eu quero. Você é um Lamborghini, meu amigo. Caramba. Chega a arrepiar, olha aí. Só... Chega a ficar arrepiado, mano. Você é louco. Você é doido mesmo. Mano do céu. Que negócio zica. Você vai dirigir, você vai sentir o drama do negócio. Acho que era mais forte que a Panameira, não é? Nunca! Ah! Sempre essa história. Que nada mais forte que a Panameira. Olha aí, olha aí. Olha isso. Oh, não tem um túnel aqui pra não entrar? Debaixo desse negócio, tá fazendo isso. Debaixo o quê? Uh! Não, tem um aumento. Olha o caminhãozinho passando a nós. Uou! Uou! Você é doido. Ah, não. O caminhãozinho tá metendo macho ali, Edu. Nós de Lamborghini tá tomando pau. Nós não vai preso não, caminhãozinho. Você é louco, tio. O negócio estiga, Edu. É sério, dá vontade de você sair acelerando, mano. Nossa! Olha aqui, chega. Você é louco. Tá muita adrenalina, velho. Bom, agora, Edu, acho que o certo é achar um lugar pra voltar aqui. Porque do jeito que a gente tá indo aqui, filho, daqui a pouco a gente tá lá em Orlando de volta. Retorno é a próxima à direita. À direita ou à esquerda? À direita, à direita. Eu vou voltar porque ficou um pouco de sol e talvez o vídeo não tenha ficado bom. E esse vídeo é o melhor vídeo do canal. Tipo, é um dos melhores vídeos do canal, se não for o melhor, sabe? Então, a gente tem que registrar bem certinho pra vocês. Vai ser muito triste atravessar a ponte de novo. Cuidado aí, Mike. Você é louco, Edu. Que carro é esse, Edu? O negócio, mano, tipo, dá vontade de você sair louco, velho. Olha isso. Foi por aqui que a gente veio, né? Qualquer coisa, a gente volta embora, não tem problema. Olha o barulho! Isso é doido, mano. E agora a gente vai passar na ponte famosa da Júlia? A ponte da Júlia famosa? De novo. E parece que tá mais trânsito, Edu, Edu, né? Tá, o pessoal tá entrando em Miami Beach. O povo quer ver a praia, o povo quer salgar o corpinho na areia. É que agora as festinhas rolam soltas, né, Mike? Nossa, vou ter que dar um rolê à noite com esse carro. Não vai ter jeito. Nossa Senhora! É sério, galera. Não foi barato, mas foi o dinheiro mais bem gasto. Olha isso, tio. Gente, eu tô passando. Deixa eu passar. Tá vendo que o pessoal aqui anda ligeiro? Aqui é 55 milha. Eu tô a 70. Tá todo mundo andando mais rápido do que nós. Você prestou atenção nisso? Mas pode ficar com eles. Você é doido. Eita! Altura. Curtiu, Edu? É. Pelo menos. Pode de novo. Vai uma vez. A última. Você é louco, tio. Pua, mano. Tá voltando. Nesse vídeo, podia ter uma hora de ser bancada. Que eu não ia ligar, Edu. Eu ia andar por uma hora com esse carro. Eu não ia pensar. Dá pra ver que ele não é tão confortável aqui dentro, sabe? O banco. Você já percebeu, né? O banco não é tão confortável. Confesso, galera. Tipo, não é porque é uma Lamborghini que eu vou falar que o carro é confortávelzão. Porque, tipo, não é tão confortável. Mas a sensação aqui da direção, tipo, do motor que você tem aqui atrás de você. É um V10 isso aqui. Isso aqui, tipo, não é V6. Não é V8. É V10, entendeu? Isso é louco, tio. E a rapaziada passa a nós. Eita, pô. Vai apressadinho, hein? Ah, chegou. Chegamos na ponte. Olha isso, tio. Pô, é igual a Fórmula 1, mano. É igual um carro de corrida, tá ligado? Olha essa vista, Edu. Nossa Senhora. Olha a Porsche. Mano do céu, que carro zica. Que carro zica. Sério. Eu tô, tipo, mano, eu tô sem palavras. Já não sei mais o que eu falo. O bagulho, tipo, é muito top, mano. Muito top mesmo, tá ligado? Bom, galera, o vídeo com a Lamborghini foi esse. Eu vou trazer mais vídeo com ele, porque eu tenho até amanhã ainda com esse carrinho aqui pra gente andar. E que carrinho, hein? Bota carrinho nisso, mano. Lamborghini galardo. E, mano, carro muito top. Anda muito. Tem um barulho assim que, tipo, estiga você a acelerar muito mais. Você vai morrer. Sério, nunca imaginei que ia dar um carro desse. Graças a vocês, graças ao canal. Hoje, tamo como? Tamo de Lamborghini, moleque. Você é louco, fio. Isso aqui, sério mesmo, elas não aguentam. Olha isso. Meu Deus do céu. Que carro zica, mano. Zica, 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 zica. E, bom, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, que é muito importante, beleza? Lembrando, pra quem não tem a camiseta ainda do canal ou a blusa, o primeiro link da descrição, beleza? Bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui.